Eu... eu tenho uma banda, tô numa banda? Não, mas é quase um nome de banda. Bom, vamos lá. Eu não sou vegano, eu não tenho uma auto-peças. Mas você fez faculdade de odontologia. Eu já fiz faculdade de odontologia. Eu já fui em Belém do Pará? Já duas vezes. Duas vezes? Sim. Cara, você nem sabe disso. Foi? Duas vezes mesmo? Foi. Não sei. Eu sei quem é. Fala. É o Samuel Rosa. Não, quase. Não? Não. Mas por pouco. É que o Samuel não fez faculdade de odontologia, ele só fez um curso técnico. Ah, fiz o técnico. Não é isso. Beleza, era isso, era isso. Não, não, vou sacar. Mas pensa, posso dar uma dica? É internacional, vai. Eu sou velho? Não. Não. Nem sugira isso. Ai, gente, sei lá. Tem que ter calma, é um jogo de paciência. Não tenho paciência. Nossa. Eu sou youtuber? Não. Não. Olha, rolou um conflito aqui. Não, não é. Claro que não, Luiz. Não é. Não é youtuber. Só sou youtuber tia. Eu não sabia nem escrever. Roda a dica, hein. Só sou youtuber tia. Não tinha. Sabe nem escrever? Não, tô ajudando o pessoal aí. Júlia, tá fácil agora? Se fosse você, eu chegava. Não, não tá fácil. O Daluly é mais fácil. Vai, Luly, você. O Daluly é mais fácil? É, o Daluly é mais fácil. Ai, meu Deus. Até porque é seu próprio nome. Deve ser. Ai, bom, eu sou homem. Isso. Vocês viram isso, né? Sim, isso. Eu faço teste de reflexo altas vezes. Bom, eu sou homem, não estou no Rock in Rio, sou brasileiro. Infelizmente. Ahn, infelizmente. Eu sou Felipe Neto? Caralho! Olha isso! O que que eu disse? Ele assuprou aqui. Pegou. Ele falou infelizmente. Eu gosto do Felipe Neto. Eu vou defendê-lo até onde puder. Eu acertei mesmo. Acertou. Acertou. João, a sua pergunta. Eu sou brasileiro? Não. Eu também. Eu tenho alguma coisa a ver com Rock in Rio? Tem. Sim. Tem. Ué? Você já acertou? Você quer tentar de novo? Ué? Ué. O mosquito me picou. É... Eu sou o Bruce Dickinson. É. Dependendo do quanto você beber... A gente chama o Pyong e dá um jeito nisso agora pra você. Acertou. Pra mim não tá fazendo o menor sentido. Como não? Você tá indo muito bem, cara. Se eu sou... Não, não faz sentido é o Felipe Neto. Não, vocês estão me sacaneando muito. Porque assim... Se eu tô no Rock in Rio... Sim. Se eu estou tocando no Rock in Rio, porque eu não sou... Ninguém falou isso. Ninguém falou tocando. Ah, eu não sou apresentador. Você está no Rock in Rio. Será? Você perguntou se está. Você não perguntou se está. Eu falei que estava hoje. Todo mundo no backstage. A tia que tá servindo o nosso... Tá. Então eu não sou a tia. Calma. Tá. Eu sou do Multishow? Aha! Não. Não. Ninguém é do Multishow, na verdade. Não, mas estou atuando no Multishow. Não. Atuando no Multishow, não. Não, é complicado. Caramba, se eu não tô no Multishow, então vou tentar acertar. Já participou, mas não tá atuando no Multishow. Você quer dizer nesse momento, é isso? Eu sou o Parafernália? Não. Não. Santini. Eu sou youtuber? Sim. Acho que você cansou. Diga. Quem? Eu vou esperar mais uma... Não, você não pode. Chuta. Chuta. Whindersson. Pai pra vocês. Aeeeeee! Gente, na última vez eu fiquei por último nessa brincadeira. Eu vou ficar por último. Eu não faço ideia de quem eu sou. Eu não faço ideia de quem eu sou. Eu não faço ideia de quem eu sou. Tá, vamos lá. Eu sou a... Eu acho que o próximo vai acertar o Cid. Eu tô quase. Eu sou alérgico a glúten. Já foi. Não é mais. Não é mais. Faz pergunta real. Ué, mas é real. Gostando de você. Eu vou acertar, você vai ver. Vou acertar. Tá bom, eu não sou. Você já foi, mas o dele é mais difícil. Você já foi, mas... Tá, ok. Justo, vai. Tá, eu tô no line-up de hoje? Não. Ai, gente, olha, não tá fácil. Você que tá fazendo as perguntas erradas. É, né? Tá bom, errei. Gente, eu cansei de levar não aqui. Eu sou tia, né? Sim. Puta dica legal. Eu sou da Maria Braga? Quase. Você é um pouco mais nova. Boda na Maria Braga. Um pouco menos de boda. Eu tô lá no século XV, que maneiro. João, acelerado, vai. Eu canto hoje? Sim. Não, não, hoje não. A pessoa tá muito errada no line-up. Meu Deus, a Lully fala. A Lully é quem mais dá a informação certa. Fica, abre aí, deixa eu me concentrar. Eu sou músico? Sim. Tá. Tá difícil. Meu, cara, eu não consigo entender. Você tá perto, cara. Eu sou brasileiro? Sim. Sou brasileiro. Mas não parece. Não parece, mas sim. Vai pra frente. Dica, dica, hein? Eu já... Tá, eu tô em dúvida entre dois. Já, isso, vai. Continua, já. Eu tô em dúvida entre dois. Eu já operei o joelho. Sim. A vesícula. Sim. Operou. Operou. Operou sim. Operou sim. 89. Faz muito tempo. 89, já sei que é velho. Você não sabe disso. Quando ele era dentista, ele operou. É sério. Você falou 89? 89. Eu não acredito que seja verdade essa informação. Eu já sei que é velho, beleza. Foquinha, vai. Estou muito indignada. Eu já virei meme? Já. Já virei meme? Já. Acho que você é uma fábrica de memes. Vou esperar mais. Essa parada de parecer com Ana Maria Braga era real mesmo ou era caô? É verdade. Vai da sua cabeça, né? É verdade. Vai falar supla. Não. Não é supla. Se falar supla, não é. Olha, quase... Homem duplicado. É... Eu sou da Globo? Não. Não. Foi uma boa pergunta. Eu sou a Hebe. Não. Não. Não é. Estava mais perto da Ana Maria Braga. Vai. João. Posso chutar direto? Pode. Eu sou o Shawn Mendes. Ah, é? Não. Você falou com tanta convicção. Não. Não é. Eu sou querido? Eu sou muito amado? Sim. Sim. Depende pra quem se perguntar. Sim. Mas é. É uma pessoa querida. Mais do que alguns aqui. Eu. Mais do que eu. Não. Eu acho que daqui é a pessoa menos querida. Não. Ah, das que sobraram. É. É. Puta merda. Eu não tenho ideia de quem vocês. Se fosse youtuber assistiria um canal, eu tô tentando... Eu achei zoada que o Cid assistia, porque ele gosta de fazer zoada. Eu sou eu. Eu sou eu. Já sabe? Eu sou músico? Não. Não. Meu Deus do céu. Treta, 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 treta. Não, não é treta. É que daqui a pouquinho vai entrar Fallot Boys. Falei certo? Fallot Boys, claro. Ou Caidaço Boys. Caidaço Boys. Caidaço Boys. Daqui a pouco vai entrar? Daqui a pouquinho. Daqui a 10 minutos. Vamos acertar logo. Vai, vai, vai. É você? Sou eu? Olha, eles estão entrando agora nesse exato momento. Fallot Boys. Clique agora no seu aplicativo do Multishow Play. Ou entre agora. Acesse lá a TV. Liga a TV. Como é que fala? Acesse a TV? Clica a TV. Aperta a TV. Lá no Multishow. Fallot Boys atrás de mim. Entrando no palco agora. Lua Blanco está desesperada porque ela é muito fã de sucesso de Fallot Boys. Como Constructor Boy e Fell in Love with Annelian. Sucesso. Começou. Começou. Bota no Multishow aí. Bota no Multishow. Eles estão começando com essa, cara. Estão pirando. Quer ir lá assistir, amiga? Ah, o Multishow me leva lá, cara. É. Nunca te pedi nada. É, essa é uma das músicas principais, Stratosphere Girl, do terceiro CD. Vamos liberar agora pra assistir o show. Vamos liberar de outro show. Você não quer assistir? Eu vou de cabeça. Se você acertar agora, quem que é, você está liberando pra ver o show. Vai ter que acertar de primeira. Quem que é? Quem que é? Quem que é, cara? Não sei, não sei. Chuta? Chuta. Vamos ajudar ela. Vai. Quem que é, cara? Ei, cara. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. É o vocalista de uma banda famosa. Cara, cara, cara. E aí, galera? Beleza, cara? Já caiu do palco. 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 Era o Solimões. Era o Solimões. Mas foi bem, foi bem. Foi bem. De Ouro Preto. De Ouro Preto. Era de Ouro Preto, amiga. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai pro escorrega. Vai, vai, vai. Vai no tubogão. Vai no tubogão. Vai no tubogão. Vai curtir o seu show, Lua. Valeu. Sensacional. Não esquece da cobertinha, senão você vai engatar o negócio. Bom, a gente tá ficando cada vez com menos integrantes, Cid. A gente realmente é muito suportável. Viu, gente? Aqui chegou a ter 68 pessoas. Vazou, né? Vazou. Eu acho que ela nem gosta da banda, ela só queria sair daqui. Ela só arranjou um pretexto. Ah, começou! Nossa! Eu não faço ideia de quem eu seja. Eu não faço... Eu também não, gente. Eu não sei. Não, mas o seu... Você tá fazendo as filmes erradas. Eu acho que eu já fiz todas as filmes. Posso dar uma dica. Aproveita que essa é a melhor vista do Rock in Rio. É, eu tentei. Eu tentei, mas não... E a Lua Blanco desceu. Foi embora, Felizona. É... É... Vamos fazer o seguinte... É... Mandem no Twitter quem eu sou que eu vejo. Manda no Twitter quem eu sou. É a minha vez agora? Gente, eu não sei. É a minha vez? Não, sou eu. Você? Porque teoricamente era ela. Tá. Bom, se eu não sou músico... Não. Se eu não sou apresentador... Se eu não tenho nada a ver com música... Não sou do Multishow... Sou brasileiro... Estou hoje no Rock in Rio... Eu não sou ninguém. Não, você é. Você pode ser todos. Eu sou Deus? Será? Ó, eu vou dar uma dica pra vocês dois. O teu... O teu primeiro... Acaba de acertar... 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 O seu primeiro nome... E o seu último nome tem três letras. Boa dica, hein? E o seu último nome tem três letras. Boa dica, hein? Ele confundiu mais ainda. Nossa senhora. Confundiu mais... Eu queria que vocês perguntassem se eles são alfabetizados. Três letrinhas. Maurício, com certeza não é. É bem fácil. Pensa em nome com três letras. Três letras. Vai. Eu quero dica, eu quero dica. O meu... Ai, meu Deus do céu. Não faço ideia. O meu sobrenome... Se é que eu tenho um sobrenome... Ele começa com a letra... L? Sim. Sim. Sim? Sim. Real? Real. Real. Engenharia de Leto. Parabéns. Mentira! Acertou, acertou. Sério mesmo? Meu Deus, nós são campeões aqui, rapaz. Caraca. Acertou através da... Faz odontologia, já fez odontologia. Sim. Não tem uma auto peça. Não. Já foi alérgico a glúten, não é mais. É dentista. É dentista. Não, mas é que tá. Não, mas ele... Não, mas ele fez as perguntas certas. Ele fez as perguntas certas. Não, é um jogo de probabilidade. Ele fez as perguntas certas. A gente tá fazendo as perguntas óbvias e ele foi no caminho do Engenharia de Leto, que fez odontologia. Não tem uma auto peça. Você mandou bem. Operou o joelho. Ele mandou bem, porque como ele não fez as auto peças, você já restringe uma galera. Aí que você matou. Eu matei na auto peça. É, porque uma galera hoje em dia tem auto peça. A gente pode dar uma dica pra Foquinha? Ah, é sério? Vai. A dica pra Foquinha que eu daria é afeminada, afeminada, afeminada. Eu acho que o seu tem a ver com o pau. Tá, eu já entendi, mas assim, gente, muito específica essa dica. A dica tá no teu microfone. A minha foi simplesmente semente. Ó, agora tá muito fácil. Você é uma peça, amiga. Afeminada, afeminada. Você parece aquela amiga que ajuda a retardada. Gente, eu tô com uma lentidão aqui. Qual que é o problema? Não, mas a dica dela foi… Eu vou dar uma dica agora pra ela. A dica dela foi de retardada. Sua dica é… Faca… É que a Foquinha tava usando muito pó embaixo, tadinha. Faca… Você nunca fez meme, Jesus? Passando pó, passando pó. Você me deu alguma dica? Ela deu uma dica muito pó. Eu fazia que você é uma peça. Pronto. Ah, Paulo Gustavo! Retardada, essa dica, né? A gente, não vou dar uma faça assim. Não, mas essa dica é retardada. É, retardada. Acertou? É, muito amiga. Obrigada, amiga. Ela achou que você não ia conseguir mesmo. Ela realmente acreditou que eu sou retardada. Valeu meio ponto. Quem é Paulo? Vamos lá. Paulo Gustavo. A dica dela… Ela só faltou falar. Começa com o Paulo, termina com… Falta a Júlia, o João e o Maurício. Eu tô torcendo pro Maurício ficar por último. Eu vou ficar por último. Eu tô torcendo pro Maurício ficar por último. Então vai, Júlia. Tô perdida. Tá perdida? Sim. A sua dica também tem a ver com o pau. Pau? É. Tem pau. E também tá perdida essa pessoa. Também tá perdida? Também tá perdida. É… Gente, não faço a menor ideia. Ela também tem um bonequinho que ajuda ela. Tem a ver com… Mas vocês estão… Mas vocês estão cuidando de quem pra ajudar aqui, hein? É criança de 6 anos? Tem certeza que não é Ana Maria Braga? Não. Tem a ver. Ah, não. Olhando bem agora… Realmente, eu li errado. É Ana Maria Braga. Não é, amiga. Não é. Nossa, achei bem próximo. Ache bem próximo. É muito bom. Ao contrário. Tenho certeza que não tá escrito Ana Maria Braga. A gente viu três vezes. A gente tá olhando o tempo todo. Eu sou um louro. Eu sou um louro. Quase. É, porque o louro tem um boneco que é Ana Maria Braga. Ela deveria ganhar. Eu acho que ela vai ficar por último. Você vai acertar. Eu sou jovem? Não. Mas já foi. Tá tentando. Já foi um dia. Já foi um dia. Já foi um dia. Cara, olha só. Paciência, amigo. O meu não faz sentido. O teu que tá mais perto. Não tá, porque assim… Cara, o seu tá… Não é. Porque olha só. Se o meu é músico… Ninguém falou que é músico. Ninguém falou que é músico. Ninguém falou que é músico. Ele não é músico. Ele é apresentador… Não, ele mexe com alguma coisa que tenha a ver com o Rock in Rio. Porque ele tá aqui hoje. Ele tá hoje no Rock in Rio. Você não fez uma pergunta que era muito boa. Mas querido… Eu não tenho nada a ver com o Rock in Rio e o Rock in Rio. Eu não tenho nada a ver com o Rock in Rio e o Rock in Rio. Você tá fazendo as perguntas erradas. Faltou uma pergunta. Faltou várias. Falei, não trabalha pro Multishow. Faltou uma pergunta. Não trabalha pro Multishow. Vai, Maurício. Nunca vou acertar. Pensa. Nunca vou acertar. Vai, Maurício. Nunca. Eu não faço ideia mesmo. Você falou dele hoje. Tá faltando pergunta. Manda uma pergunta aí. Vai, manda uma pergunta. Você quer homem? É… Vai, Maurício. A gente tem tempo aqui. Só que é um programa. Tem um canal no YouTube? Sim. Sim. Maurício Cid? Não. Quase. Três letras no final? Quase, mas não é. Quase, mas não é. Mas você já falou dele hoje também. Não, não pode. Se ele estivesse aqui, ele ia mexer com a sua cabeça. Você pode querer desistir? Não! Só sai daqui quando você acertar. Quer dizer que eu sou… eu tô aqui de… confinada? Acertou. Parabéns. Ai, gente, que linda. Sério, alguém me dá uma dica. Eu tô muito perdida aqui. Deu um monte de dicas. A gente deu 42 mil dicas. Ó, a profissão dela é parecida com a Ana Maria Braga. Ela tem um bichinho que trabalha com ela. Ela tem 42 mil anos, quase. A gente falou que tem um bichinho que trabalha com ela. Ela disse Loro José. Peraí, Júlia, que ano você nasceu? 97. Tá, ela não sabe quem é. Então ela tem essa idade. Não faz ideia. Ela tem mais ou menos essa idade. Lógico que ela sabe. É a Palmeirinha. Aêêêêêêêê! Eu já sei quem eu sou, já sei. Já sei? Ninguém quer saber, vamos perguntar primeiro pro João. Tô ferrado. Acho que ele nunca vai aceitar. Também acho. Vai demorar. Eu conto rock? Sim! Dá um chute aí! Chuta, chuta! Gente, é difícil! Não é! O seu último nome é o nome de um molho. Molho... Nossa, aí escurou. Aí você confundiu. Caraca, mano. Não, essa foi longe. Você gosta de rock? Eu gosto de rock, eu gosto de rock. Você gosta de rock. Você gosta da banda principal que vai tocar hoje? Que é o Ares Meets. Lógico. Essa banda tem a ver pra caramba. Tem muito a ver com essa banda que vai tocar hoje aqui. Tem muito a ver. Chuta alguém. O vocalista dessa banda tem muito a ver. É o estilo próximo. Ai, gente. Sei lá. Axl Rose. Aêêêê! E a outra fala que não tem nada a ver. Olha mais isso por último. É simplesmente a dica. Olha mais isso por último. Última chance. Posso falar? Eu acertei o tempo todo. Quem que é? Eu sou qualquer um. Nossa. Putz, parabéns. Poeta. Eu sou qualquer um. Resposta. Eu sou qualquer um. É uma resposta pra pensar. Afinal, eu sou Pyong Lee. Muito bem, garanti. Então posso ser qualquer pessoa. Porque eu hipnotizo as pessoas. Muito bem.